Jim, que horas são? 4 e 10. Por quê? O que está errado na cena? Acabou a aula, né? É. Cadê todo mundo? O lugar devia estar cheio de crianças agora. Aqui é muito quieto, né? É, uma pena. Por quê? As crianças ficando doentes. É uma coisa terrível. Quantas? Só cinco ou seis, mas é grave. Caso de hospital. Os pais estão ficando nervosos. Acham que é contagioso. Oi, eu sou o Dr. Jerry Kaplan, centro de controle de doenças. Me indicaram de enfermaria pediátrica, por favor? Claro, no final do corredor à esquerda, segundo andar. A princípio pensamos que era uma virose ou pneumonia bacteriana, nenhuma novidade. Mas agora... Agora o quê? As crianças não respondem aos antibióticos. A contagem de leucócitos está muito baixa. O sistema imunológico delas está falhando. Estão definhando. É isso. Com licença, Dr. Heidegger. Já tinha visto alguma coisa desse tipo? Grave assim, não. O jeito que se espalha é novidade para mim. Como assim? Ele passa através da família, mas só as crianças. Um irmão depois do outro. Podemos falar com algumas das crianças? Não estão conscientes. Nenhuma? Nenhuma. Vem. Fala. Você acertou. Não é pneumonia. Dá uma olhada. Isso está podre. O que é que deixa uma impressão assim? É. Você estava certo. Não foi fácil de encontrar. Mas você estava certo. Uma estriga é um tipo de bruxa. A origem é albanesa, mas as lendas existem desde a Roma Antiga. Elas se alimentam dos espíritos Viter. Espírito o quê? Viter. É latim, quer dizer sopro vital. Como a sua força vital ou essência. O doutor disse que as crianças estavam devinhando. É isso mesmo. Ela tira sua vitalidade, sua imunidade vai para o chão. A pneumonia toma conta. É por aí. As estrigas se alimentam de qualquer um, mas preferem... Crianças. É. Deve ser porque o sopro vital é mais forte. Escuta isso. As estrigas são invulneráveis a qualquer arma de origem divina ou humana. Não. Não é bem assim. Fica vulnerável quando se alimenta. O quê? Se você a pega quando se alimenta, pode matá-la com ferro, bento, chumbo grosso ou carga. Como você sabe? Nosso pai me contou, eu lembro. Tudo bem. Presumindo que podemos matá-la enquanto ela come, nós ainda temos que achá-la. O que não vai ser fácil. As estrigas tomam a forma humana quando nós estamos caçando. Que tipo de forma humana? Geralmente é uma forma inofensiva. Pode ser qualquer coisa, mas costuma ser uma frágil velhinha, o que pode explicar como começou a lenda da bruxa a ser uma velha marca. Está onde? Na biblioteca. Tentando descobrir o máximo que puder sobre a estriga. O que você conseguiu? Pois é. Mais notícias. Eu comecei com Fort Douglas na época em que o papai estava lá. E aí? A mesma coisa. E antes de começar lá, também aconteceu em Ogdenville. E antes ainda, off Harvard Group e Brockway. A cada 15 ou 20 anos, ela ataca uma cidade. Jim, a coisa só está começando em Fitchburg. Em todos os outros lugares, foram meses e dúzias de crianças antes das trífas ir embora. Primeiro as crianças entram em coma e depois morrem. Há quanto tempo isso começou? Eu não sei. A primeira menção que eu achei foi num lugar chamado Black River Falls em 1890. um show de horrores. Médicos lutam contra a doença misteriosa. Opa. Sim. Espera. Eu estou olhando para uma fotografia de um grupo de médicos em volta de uma criança. E um dos médicos é o Heidegger. E? E a foto foi tirada em 1893. Tem certeza? É. Absoluta. Bom, não há nada mais importante para mim do que essas crianças. Diga se eu puder ajudar. Eu direi. Eu vou te dar uma coisa mais importante. Eu vou te dar uma coisa mais importante. Eu vou te dar uma coisa mais importante. Obrigado.